Video Collection Walt Disney A coleção de desenhos animados que todo mundo sonhou ter em casa. Agora vai ser só sua e para sempre. Para você ver e rever quantas vezes quiser. Agora que você já tem uma super fita da Video Collection Walt Disney só para você, não perca os outros lançamentos. A Bela Adormecida Uma das mais belas histórias de todos os tempos. Consagrada como um dos maiores clássicos do desenho animado. Num reino distante e feliz, nasce a Princesa Aurora. No dia do seu batizado, ela é enfeitiçada pela Rainha do Reino do Mal. Para trás! Seus coros! Antes do pôr do sol do seu décimo sexto aniversário, ela picará o dedo no fuso de uma roca e morrerá. De alguma maneira, a maldição tem que ser desfeita. Deve haver um bom jeito. E agora, só o amor poderá salvá-la do mal. Agora se verá comigo, a príncipe, e com todos os poderes do mal! Uma história de amor, perigo e fantasia. Um inesquecível romance para você e sua família ver e rever sempre. E o meu amor nasceu em paz, e aqui está você!